RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exercício sobre a parametrização de uma superfície. Nós temos aqui uma integral de superfície, e a superfície que vamos examinar, S, tem esta forma. O lado externo dela está logo aqui. E você pode ver que podemos decompor ela em três superfícies separadas. A primeira superfície é a sua base, que é um círculo unitário. A segunda superfície, que temos aqui em azul, você pode vê-la como o lado de um cilindro. Mas o cilindro foi cortado por um plano aqui, e o plano que o corta é o plano z igual a 1 menos x. E claro, o plano mesmo vai além desta forma. Mas onde aquele plano corta o cilindro, meio que define a forma. A superfície azul está acima do limite do círculo unitário e abaixo do plano. E a terceira superfície é o subconjunto do plano, daquele plano roxo, de z igual a 1 menos x, que se sobrepõe, que, de certa forma, cria o topo deste cilindro. Nós podemos reescrever esta integral de superfície como uma soma de três integrais de superfície. Ou seja, a integral de superfície de z em s, ds, é igual à integral de superfície de z em s₁ ds, mais a integral de superfície de z em s₂, mais a integral de superfície de z em s₃. O interessante de fazer isso é que nós podemos resolver cada uma delas de forma independente. Sendo assim, vamos começar com a superfície 1. Eu sei que você pode querer começar a parametrizar tudo imediatamente e todo o resto, mas tem uma maneira bem mais rápida de lidar com essa integral de superfície, especialmente porque estamos usando a integral de superfície de z. Qual é o valor que z assume sobre essa superfície, sobre esse círculo unitário aqui? Bem, a superfície 1 está no plano xy. Quando estivermos no plano xy, z será igual a zero. Então, para toda essa superfície, z será igual a zero. Repare que estamos, essencialmente, integrando zero. Zero vezes ds será somente zero. Sendo assim, tudo isso resultará em zero. Isso é o mais simples que se pode chegar na avaliação de uma integral de superfície. Mas é sempre importante prestar atenção em coisas como essa, porque aí você não perde tempo realizando uma série de cálculos. Embora, realizando os cálculos, você vai chegar ao mesmo resultado. Observando isso, você não tem que gastar tanto tempo parametrizando as coisas e tudo mais. Agora, vamos para as outras integrais de superfícies. E vamos nos concentrar inicialmente na superfície 2. Para essa superfície, os valores de x e y que são válidos, são os valores de x e y sobre o círculo unitário aqui. Sendo assim, nós podemos parametrizar isso da mesma forma que parametrizaríamos um círculo unitário tradicional. Então, podemos definir aqui x sendo igual a... O nosso raio é 1. Então, x é igual ao cosseno de... Eu vou usar o parâmetro u. Sendo assim, x é igual ao cosseno de u. Da mesma forma, podemos dizer que y é igual ao seno de u. e u é o ângulo entre o eixo x positivo e onde quer que a gente esteja nesse círculo unitário. Esse ângulo aqui é u. Com isso, podemos dizer que u vai estar entre zero e 2π. Ou seja, essencialmente, estaremos percorrendo esse círculo unitário. E esses são todos os valores de x e y possíveis que podemos ter. Agora, o valor de z é o que encontramos sobre o limite e que obtemos ao longo da nossa superfície. Mas isso é interessante, porque o valor de z pode, obviamente, ter vários valores diferentes, mas sempre estará abaixo desse plano logo aqui. Aqui, eu vou introduzir um novo parâmetro para z, que eu vou chamar de v. Esse é o segundo parâmetro. E v será definitivamente maior que zero. É bom deixar claro que z e v são a mesma coisa, ok? Eles serão definitivamente maiores ou iguais a zero. Mas não serão menores ou iguais a alguma constante. Isso tem que ter um tipo de teto variável. v será menor ou igual a esse plano aqui. Assim, podemos dizer que é menor ou igual a 1 menos x. Sabemos que z é menor ou igual a 1 menos x. Mas se nós usarmos nossos parâmetros, v é z. E 1 menos x é igual a 1 menos o cosseno de u. Agora, temos a nossa parametrização. Então, estamos preparados para avaliar a integral de superfície. E, para fazer isso, vamos calcular primeiro o produto vetorial. Nós queremos descobrir o que é o ds. Sendo assim, temos que ds é igual ao módulo do produto vetorial da parte da nossa parametrização em relação a u com a parte da nossa parametrização em relação a v, du, dv. Colocamos aqui a parte da nossa parametrização em relação a u. E você pode se perguntar, cadê a parametrização? Bem, está logo aqui. Eu só não escrevi na forma tradicional ijk, mas eu posso fazer isso também. Eu vou escrever isso de r² porque estamos falando da superfície 2, ok? E isso é igual ao cosseno de u, i chapéu, mais o seno de u, j chapéu, mais v, k chapéu. E esse é o intervalo onde estarão incluídos os u's e os v's. Agora, eu posso calcular a derivada parcial de r em relação a u. Assim, eu terei que isso é igual a... A derivada do cosseno de u em relação a u é menos o seno de u. Aí eu coloco aqui também o i chapéu, mais a derivada do seno de u em relação a u é o cosseno de u. Então, eu coloco aqui mais o cosseno de u, j chapéu, mais... Bem, a derivada de v em relação a u é igual a zero. Então, ficamos apenas com isso aqui sendo a derivada parcial de r em relação a u. Agora, também queremos calcular a derivada parcial de r em relação a v. E isso é igual a... Bem, isso será igual a zero, mais zero, mais apenas a derivada de v em relação a v, que é igual a 1. Então, teremos aqui apenas um k chapéu. Agora que fizemos isso, estamos prontos para calcular o produto vetorial entre ru e rv. Depois de fazer isso, vamos calcular o módulo desse produto vetorial também. O produto vetorial entre a derivada parcial de r em relação a u e a derivada parcial de r em relação a v é igual a... ao determinante de 3 por 3. Na primeira linha, colocamos os vetores unitários i, j, k. Aí, na segunda linha, colocamos as componentes da derivada parcial de r em relação a u. Então, colocamos aqui menos o seno de u na primeira coluna. Aí, na segunda coluna, colocamos aqui o cosseno de u. Aí, na terceira coluna, colocamos o zero. Agora, na terceira linha, colocamos as componentes da derivada parcial de r em relação a v. Então, na primeira coluna, colocamos o zero. Na segunda coluna, também. Aí, na terceira coluna, colocamos 1. Afinal, é o valor que temos na terceira componente dessa derivada. Agora, vamos calcular isso aqui. Vamos calcular o determinante. Então, inicialmente, pensamos na componente i. Assim, isso será igual ao cosseno vezes 1, que é apenas o cosseno de u, menos zero. Então, teremos aqui apenas o cosseno de u vezes i chapéu, mais a componente j agora. Assim, teremos zero menos o seno de u vezes 1, que é igual a mais o seno de u, j chapéu. Agora, vamos para a componente k. Teremos aqui isso vezes zero menos isso vezes zero, que é igual a zero. Sendo assim, o produto vetorial é apenas igual a isso. Agora, podemos calcular o módulo desse produto vetorial. O módulo do produto vetorial entre a derivada parcial de r em relação a u e a derivada parcial de r em relação a v é igual a a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de u mais o seno ao quadrado de u. Não temos componente k, então é apenas isso aqui. Isso aqui é a identidade trigonométrica mais básica. Isso se refere a um círculo unitário. Sendo assim, essa soma entre o cosseno ao quadrado de u e o seno ao quadrado de u é igual a 1. A raiz quadrada de 1 é 1, então temos que isso é apenas igual a 1, o que é bom. Porque assim, podemos dizer que ds é apenas igual a du dv, pelo menos para essa superfície. Agora que fizemos isso, estamos prontos para calcular a integral. Mas isso é algo que eu vou fazer em outro vídeo. Eu espero que você tenha compreendido até essa parte. E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!